O Rali de Erestim, que acontece entre os dias 30 de maio e 2 de junho, vai repetir em 2019 a ação Rali Solidário. Desta maneira, o acesso ao Parque da Acie se dará pela doação de 1 kg de alimento não perecível. Nós recebemos aqui no estúdio a nutricionista Tarlene Fehrman, responsável pelo programa Sesc Mesa Brasil. Confira agora. E agora a gente vai falar com a nutricionista do Sesc Mesa Brasil, aqui de Erestim, para falar a respeito da doação de alimentos que vai acontecer no Parque da Acie, ali no maior evento que nós temos aqui em Erestim, que é o Rali. Boa noite, Tarlene, tudo bem contigo? Boa noite, tudo bem. Como é que vai ser essa arrecadação de alimentos? Então, o Super Prime do Rali, que acontece na sexta-feira à noite, no sábado à tarde, a entrada dele é 1 kg de alimento. Então a gente convida todos que estarão participando do Rali Erestim, para que levem 1 kg de alimento para a entrada no Super Prime. Tarlene, qual que é a importância dessa doação de alimentos para as entidades aqui do município e tudo mais? Então, cada quilinho se transforma em toneladas e essas toneladas de alimentos que a gente arrecada através do Rali, faz com que a gente consiga manter as doações para as entidades sociais por em torno de 7 meses. Então, atendemos hoje 38 entidades sociais em Erestim e mais 9 municípios da região Alturuguai e a gente consegue complementar as refeições delas por um certo tempo através das doações do Rali. A gente sabe que o Rali é um dos maiores eventos aqui da nossa região e ajuda nessa arrecadação de alimentos para quem mais precisa. Com certeza, o Rali é o maior evento e a gente mais arrecada alimentos para poder estar complementando as refeições das entidades sociais. Fica aí então o convite para quem quiser fazer a doação, que leve então 1 kg de alimento. Isso mesmo, convidamos a todos para estar prestigiando o Rali Erestim e levando 1 kg de alimento para poder assistir o Super Prime, tanto na sexta-feira à noite como no sábado à tarde. Muito obrigada, Terlina, e uma boa noite. Obrigada.